O último item é o de número 28, processo 48.500.4420.2009.05. Pedido de reconsideração interposto pela empresa Multinensa em face da resolução autorizativa 3.672 de 2012, que revogou a autorização para a empresa estabelecer-se como produtor independente e do despacho 2.863, que determinou a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e o cancelamento dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, atrelada à usina termoelétrica Thermo Power 6. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Tendo algumas mudanças não tão relevantes, esse caso é semelhante a um trazido pelo doutor Julião na reunião passada. A central geradora termoelétrica T.E. Thermo Power foi vencedora do 7º ano da energia no ambiente 5, com suprimento previsto para 1 de 1 de 2013 e objeto de autógrafo previsto pela portaria 258-2009 do MME. Em 24 de 2012, a SFG emitiu o termo de intimação em razão do descumprimento do conegom de implantação do empreendimento. Após a nada manifestação da intimada, na 34ª reunião da diretoria, se decidiu aplicar a penalidade de revogação do ato de autógrafo do empreendimento e determinou a CCA o cancelamento do registro do CCA referente aos lotos comercializados. A decisão foi consubstanciada mediante a resolução autorizativa 3.672 e despacho 2.863. Em 11 de 10 de 2012, a multa tempestivamente interpôs pedido de reconsideração contra os atos citados, solicitando suas anulações. A empresa reitera os argumentos apresentados em sua manifestação e aí estão os argumentos apresentados, que são os mesmos apresentados no processo que falei antes, relatado pelo doutor Julião. Em 22 de 10 de 2012, o processo foi a mim distribuído ao relatório. Procuradoria. Não houve consulta específica à Procuradoria, porém o caso já foi exaustivamente discutido no âmbito da diretoria. O pedido de reconsideração não traz nenhum argumento novo. Porque a fundamentação deste voto é exatamente a mesma utilizada no voto a que já fiz referência antes, e que também utiliza argumentos do voto condutor do processo original na diretoria, que foi do doutor Romeu. Então eu não necessito repeti-los. Portanto, passo direto para o dispositivo de voto. Do exposto, porque conta do processo aí listado, voto por conhecer e numérico negar provavelmente o pedido de reconsideração interposto pela multa no S.A. contra a resolução autorizativa 3.672 de 2012, mediante a qual foi revogada a autorização para estabelecer-se como produto independente, mediante a implantação e exploração da UTE Thermo Power 6, não conhecido o pedido de reconsideração interposto pela multa no quanto do espaço 2.863, mediante o qual foi determinado a CCA o cancelamento dos contratos e comercialização de energia no ambiente regulado atrelados à UTE Thermo Power 6 devido à perda de seu objeto. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Eu também voto com o relator. E a diretoria colegiada do Anel decidiu conhecer e numérico negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela multa contra a resolução autorizativa 3.672 de 2012, mediante a qual foi revogada a autorização para estabelecer-se como produto independente, mediante a implantação e exploração da usina termoelétrica Thermo Power 6, e também não conhecido o pedido de reconsideração interposto pela multa no quanto do espaço 2.863 de 2012, mediante o qual foi determinado a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, o cancelamento dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado atrelados à Thermo Power 6 devido à perda de seu objeto. Próximo processo. Próximo processo.